Já que pediram uma briga, vamos cantar em morão Não vai ter bastante intriga, nem muita esculhambação Pode mudar o sentido, que agora o seu pé duvido vai visitar minha mão Você quer ser campeão, mas está longe da luz Vou lhe sacudir no chão e lhe colocar numa cruz Você canta um pouco rir, e tem muito medo de mim Igual o cão de Jesus Eu apago sua luz, e pra lhe açoitar eu me movo Você hoje se reduz ao tamanho do ovo Como já fiz com Menezes, já lhe açoitei outras vezes E hoje eu lhe açoito de novo Você canta desde novo, mas sua fama não há Você envergonha o povo que hoje veio pra cá Você nunca cantou bem, e nunca bateu em ninguém E apanha e pensa que dá Daqui pra Uziara, seu talento não tem vez Você por aqui está cantando sem português Esse cabeça de manga vai sofrer mais do que franga pra pôr a primeira vez Você não tem português Você não tem português e nem repente e nem destino O meu colega não fez verso poético nem fino Emerson disse e aproveitou Eu nunca vi cantador mais fraco do que Raul Você é só um menino pequeno, fraco e à toa Você é quase assassino e não tem cantoria Se não correr com os meus carros Vou botar a Emerson Barros pra dar um chute em Lisboa Você tá cantando à toa sem puder se inspirar A sua voz não é boa e não possui o que mostrar Sua cantoria é frouxa E ainda é da classe roxa que não sabe improvisar Você não pode cantar pra acompanhar meu grau Você pode improvisar só debaixo de um geral Você deu uma de louco O Dalvan já caiu no coco e você já entrou no pau Você canta muito mal e por isso não vai prestar Sua cantiga sem sal eu tenho como pagar Você hoje não me arrocha e tem que botar Maxi Rocha pra cantar no seu lugar Você pra improvisar só mostra muita pantinha Você não sabe cantar do mesmo jeito que eu vi É frio feito saraiva e até Jesus tá com raiva de ouvir você cantar ruim Você está fraco assim porque não me está prestando Eu tô vendo que o seu fim cada vez perto chegando Seu banhão tá atrasado e Hiponáxia é o culpado de você tá apanhando Eu tô vendo que eu estou esperando Seu banhão tá atrasado e Hiponáxia é o culpado de você tê Eu Helen Obrigado.